Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De The Legend of Heroes Trails of Cold Steel para o episódio de número 99 Bem, stop talking Vamos então prosseguir Estamos indo para Baria Hard E de Baria Hard nós vamos para Legrand Dez e vinte Finalmente, nós temos que mudar de trem agora né Esse mesmo trem indo para Legrand deveria chegar em dez minutos Precisaremos nos apressar se quisermos chegar a bordo em tempo Abordar em tempo Que pena, estava esperando ter a chance de dar uma olhada em Baria Hard Ah é, sua primeira vez em Baria Hard né Eu ficaria feliz em mostrar você por aí, sua oportunidade de chegar Você graciosamente abriu sua casa para nós em Norte depois de tudo Música Música Lidilhadinho chique hein Música Kó esse link, kó esse link, kó esse link Eles estão deixando bem óbvio pra gente Que ela vai junto, né Tipo, as primeiras duas vezes ela meio que tava Passou de canto de olho, mas É, essa aí também ela passou meio que de canto de olho, né Se você não estivesse prestando atenção Você não via 11 e meia Uma horinha só de age? Ha, dormindo Capotou Uau, essa floresta é realmente densa É quase como a cena de um livro de De um livro de imagens É mantido bem quieto Fadas poderiam sair e brincar Poderia não ser uma surpresa De que há muitas lendas Tais como essa na região A Landsmaiden, Lian Sandlot Nasceu em Legrand Mas por causa de sua força preternatural E beleza Alguns acreditam que ela Era uma changeling Tocada de nascença pelas fadas Sério? Fascinante? A realidade é um pouco Menos bonita A linha da família do conde Sandlot Veio a um fim E veio a um fim quando ela morreu Sob circunstâncias misteriosas Depois das guerras A guerra dos leões É difícil surpreender com tais histórias Que tais histórias persistiram Um changeling, hein? Ou Ali parece a névoa Ela veio tão repentina Bem, Legrand é bem conhecida por sua névoa Entre outras coisas Isso não é tão incomum para esse momento do ano A névoa ajuda a manter a temperatura mais fresca Dentro de verão, entretanto Nesse caso Que traga a névoa Não, Lami Você não pode quebrar isso Peraí Minha gata quer sair do quarto Rapidão Cara, que lugar lindo Minha gata 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 E começa assim pelo Sona 4. É incrível. É a primeira vez que eu visitei Legrand. Mas é cada... É tão linda quanto me foi levado a acreditar. Então essa é a cidade da névoa e lendas antigas. Ah, estou feliz em ver que vocês gostaram dela. Infelizmente a névoa não parece atrapalhar a visão. Em um dia claro, a superfície do lago brilha como um espelho polido. Névoa ou não, é de tirar o fôlego. Bem-vinda para casa, minha senhorita. O quê? Ah, eu achei que era uma mulher. Quanto é você se deve aí? Interessante, eu não pude senti-lo se aproximando. Eu retornei, Klaus. Eu vejo que sua proficiência na arte de apagar a presença não diminuiu no tempo que eu fiquei longe de casa. Ah, do contrário, minha idade começou a ter o melhor de mim, eu tema. Assistir você crescer e amadurecer é a única alegria restante para um velho como eu. Certamente está brincando. Posso eu assumir que meu pai não estará nos encontrando? Não estar aqui para nos encontrar significa que ele está fora de Legrand? Eu tema que sim. Ele também mencionou de que ele não tem certeza quando retornará. Ah, eu esperava que esse pudesse ser o caso. De qualquer maneira, me permitam introduzi-los. Todos esses é Klaus, o mordomo da família Arceida. Ele fica no lugar de meu pai em sua ausência e serve como o mestre da escola Arceida de Esparachins. Mestre, teoriçou como um incrível velho. Butler Klaus Eu confio que todos tiveram uma ótima viagem, senhoritas e cavaleiros da classe 7. Me permita ser o primeiro a dar as boas-vindas para Legrand. Se vierem comigo, eu os escortarei para a mansão. Ainda assim, não parece muito que os anos realmente mudaram aqui. É como andar numa era passada. Eu ia falar, né? Como tem uma pegada mais, né? Antiga Idade Média. Você realmente pode sentir a influência do animismo na região também. Somente olhe para esse monumento de pedra. Eu acredito que foi construído muito antes da família Arceida ser confiada com o governo dessa região. Significa que foi feita há várias centenas de anos, pelo menos. No mínimo. Hum, tem um formato bem estranho também. Aham. O que é aquilo? Lance Maiden. Parece ser a estátua da Lance Maiden. Isso mesmo, a estátua do Sandro é a Lance Maiden, ela mesma. Enquanto aqueles ao lado dela são os dois Einsreiter. Eu acredito que esses são feitos há duas, duzentos anos atrás também. Com certeza. Tradição é de que eles foram construídas em honra às conquistas de Sandlot. Incidentemente, o cavaleiro ajoelhado na direita é o ancestral do Visconde. Ah, então aquele é o... Tatara, 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 avô de Laura, hã? Ah, você precisa de alguns mais tataras, mas... Estamos por volta de dez gerações de distância. Senhorita Laura? Senhorita Laura, estou tão feliz que voltou para Legrand. O Visconde mencionou que você retornaria. Fico feliz de vê-la de novo, senhorita Laura. Estou feliz em vê-los todos bem. Eu somente espero... Eu só estou de volta por dois ou três dias por uma viagem de estudo com parte do meu curso da Academia. Eu terei certeza de visitar mais com... Visitar mais com cada um de vocês mais tarde. É claro, por favor. Eu adoraria escutar tudo sobre a vida como a vida na Academia esteve sendo para você. Ela parece bem popular por aqui. É, parece que a família do Visconde construiu uma ótima relação com o povo de Legrand. Bracer Guild! Parece que eles finalmente apareceram. Bem, estava bem ocupado por aqui ultimamente. Eu poderia usar ajuda. Hã? Tá, ok. Agora foi na cara mesmo. Tipo, foda-se. Hã? Ah, bem. Acho que eu deixei... Irei olhar. Suas tarefas mais uma vez, só para ter certeza. Então temos uma Bracer Guild. Ok! Eu achei que a gente não tinha mais nenhuma no Império. Opa! Eu posso escutar o som de ferro batendo em ferro... De aço batendo em aço. Sem dúvida o som de espadas colidindo. Então essa deve ser o saguão de treinamento da Scholar Sade. Com certeza é. Tenho muitas memórias dessa construção... Eu tenho muitas mais memórias dessa construção... Uma instrução do que eu posso contar. Entretanto, muitas delas envolvem ser completamente derrotada pelo meu pai, o Klaus. Ah, me desculpe minha senhorita. Bem, é bem aparente que ele não é o mordomo comum. Você pode dizer pela maneira que ele se põe. Ele é um mestre. E essa é a mansão do Visconde Arceide. Uau, então é aqui onde Laura vive? Eu não esperaria menos de um Visconde. E parece ser construída numa colina, olhando por toda a cidade também. Era originalmente uma construção com a intenção de funcionar como uma fortaleza... Caso a minha cidade aparecesse. Bem-vindos à casa de Visconde Arceide. Permitam-me mostrá-los... Ao redor, no lugar de meu pai. Ok. Velas não luzorbal. Bem que estão apagadas, né? Então talvez seja só enfeite. É, eles têm luzorbal também, sim. Mas não tiraram o Chandelure, então... Né? Ok. Respeito a decisão pelo gosto. Uau! Que vista incrível! É tão linda! Não é com costume que eu tenho uma vista tão espetacular. Diga, aquilo é... Pô, um castelo! Deve ser a famosa marca de Legrand. Com certeza, aquele é o Castelo Lohygrim. Durante a Guerra dos Leões, ele serviu como a fortaleza da Lance Maiden. O castelo de uma santa. Majestoso na ponta de um lago brilhante. Somente vendo ele assim é tudo, em toda sua majestidade, me faz querer colocá-lo no meu canvas. Só como a cena é feita para ser pintada. Eu concordo. Mas haverá muito tempo para ver o cenário mais tarde. No momento temos que pegar nossa lista de tarefas. Ah, certo? Você é quem preparou as tarefas, Klaus? Na realidade, as tarefas dos seus deveres aqui foi confiado a um profissional. Um profissional... Profissional do quê? Pode elaborar. Vá para a Guilda Bracer. No... Na praça central da cidade. O mestre... No melhor do mestre, eles tomaram a responsabilidade de preparar todas as tarefas de sua viagem de estudo lá. Aqui. A Guilda Bracer? Há uma guilda aqui em Lebran? Com certeza. É uma guilda bem pequena. Né? Nessa idade, por muitos anos. Minha família tem boas relações com a guilda. Eles fizeram muito por nós. E... A cidade, pelos anos. Sério? Bem, tanto faz. Não é como eles perguntaram eu para fazer algo. Pediram para eu fazer algo. O que você está falando? Ahá, nada. Só pensando. De qualquer maneira. Parece que precisamos dar uma visita à guilda. É, eu gostaria de ir assim... Passar pelas tarefas do... De assim que pudermos. Estaremos partindo então, Klaus. É claro. Tomem cuidado, pessoal. Todos. Ok. Então, aquele é o castelo Lohregrim. Interessante, hein? Então, esse deve ser o quarto dos garotos. Temos três camas para os garotos. E é, aqui eram os das garotas. Três camas das garotas. Ok. Empregada. Temos aqui. Uh! Ok. Tá, aqui é uma sala falsa. A hora. Para cada entrada. Esse deve ser o quarto de verdade dela. O tamanho dessa espada, menina. Acredito eu, é, ursinhos de pelúcia. Esse aqui deve ser o verdadeiro quarto da Laura. Pera, dá? Uh! Aqui também dá para ver o castelo. Não tem nada aqui embaixo. Ali parece ter algo, mas eu acho que não é nada. Acho que só uma pedra. Mano, que lugar foda, mano. Do céu. Sense. É, para cá não vai ter mais nada. Aqui é a sala de jantar deles. O que temos aqui? Quarto dos empregados, muito provavelmente. Desse lado temos a cozinha. É, tudo bem construído, né, mano? Ok. Tá, a guilda ficava lá para baixo, mas vamos dar uma olhada melhor aqui no cenário. A gente pode entrar na casa aqui? Já, já! Um, mais um! Rrrr! É, eu sei, não foi isso, mas... O alvo pode sentir a intensidade vindo de dentro. Bem, essa é o hall de treinamento da Scholar Centro, depois de tudo. Está planejando parar para dar um olá a todos, mas... Eles parecem estar focados. Eu preferiria não me interromper. É, vamos ir para a guilda primeiro. É, o que é o nível? É, o que é o nível? Hum... Não! Ah, certo Vamos lá Uh, o que temos aqui? Chapel Hum Tem um itemzinho Verdade, até agora as cidades Malemar tiveram item Eu acho que só em Barea Harder teve um item E a gente teve que passar pelo esgoto pra pegar Então, né Vamos ver quem é aqui Uma irmã Ok Eu quero ver se eu acho a Selene, cara, em algum canto Tentando fingir de escondida Tá, a guilda É onde? Ali na frente Ah, porque que eu acho que eu sei onde a Selene tá Cara Censa Não é Dá pra pescar aqui, na moralzinha? Não O peixe aqui é realmente vívido Conheço que é devido a bênção dos espíritos vivendo no lago Gostaria de poder pescar aqui, mas tudo bem Uma lança e um escudo que parece pra mim? Mais Esse sou eu Um cachorro Ah Tá Ah, temos uma store Bell Highway Ah Cara Vamos ver o que a gente tem pra comprar Será que vai ter só coisas normais? Não Orbal Facts Não Temos divisões Ok Shop Ok É, temos Temos armas novas Chrome Cromclaw Ah É Vesmines Mais 10 Interessante Hiking Shoes Golden Thread Esse aqui daria Menos defesas do que O Rin Tá usando Mais do que o resto Hum Ah 135 Speed Cara 10 de defesa por speed Vale a pena não Pro Rin Seria 50 de defesa né Perdendo Então pra ele não vale a pena Mas dá pra gente comprar aqui 3 Pau nela Ah Vamos comprar Um de cada arma Minas Caralho Na moral E não vai dar pra comprar mais muita coisa não É A Chrome Claw já não vai dar pra comprar Holy Moebius Pandora É Eles valem 2 3 No máximo Ah Pera Customize Eu posso? Shigure Uma equipada Wildclaw Tá Ah Ah Customizar Tá Vai ficar faltando A Wildclaw Na verdade Talvez não Na verdade Talvez não Se eu vender Calma Deixa eu equipar Pra não vender Vender coisa errada Estreguei One golden thread Golden thread Ok Agora eu posso vender O resto das botas Ah Isso aqui dá 5% de evasion Se bem que dá pra usar o que a gente comprou Também né Na Fee E dá 10 Tá Com isso dá pra gente comprar A Chrome Claw Mas daí eu vou ficar sem a maior parte dos itens de defesa Né Ah Pera Ah isso aqui que Erros foram cometidos Eu posso dar buyback Não Erros foram cometidos Puta merda Nossa Tá Vamos comprar Só posso comprar duas Tá Vamos comprar duas Pornulhinha Outra a gente põe na Laura Eu vendo o resto que eu tenho Daí E eu rezo pra Eita Nossa Ela perde muito Caralho Tudo bem Opa Não Ah Tá Tem algo aqui que dê Vesmonas 10% Red Jacket Esse aqui eu não vou vender Tá Dá pra comprar mais Um Vamos colocar nela Cara Titanium Colt Eu tô muito na bosta Só tem alguns itens Que daria pra vender Por bastante dinheiro Né Mas não são todos Essas medalhas nem fodendo Me dá uma Compassion Makarov Ah Tá Não 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 Pera Ah Ué Onde que Customize Exchange Ports Defense 3 Ok É Vamos ter muita coisa pra mudar aqui Então Não temos Shield 3 Ou melhor HP 3 Temos Move 3 Não temos Effect 3 Chrono Burst Really Really Attack twice Really Por favor O Mind 3 Vamos já comprar Vamos comprar Uns 2 Defense 3 Eu já tenho Um ataque 3 Vamos comprar Mais um Pelo menos Slot Eu acho que tá tudo aberto Sim Também Clã Ah Você quer saber? Vamos ver o que esse maninho tem pra vender pra gente Nada Nada Ué General Goods Ah Ok Ah Uh Essa coisa já tem um Essa aqui eu não tenho nenhum Não Beleza Ah Tá Bem Só nos restos Pra guilda Então Mas Eu vou tá deixando isso pro próximo vídeo Então se você gostou do vídeo Deixa aí Aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar Na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Bem poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força Pra mim E estar recebendo as atualizações Da sua timeline no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau